É, DJ Jorginho, é o melhor que tá tendo, hein, pô Cheguei no bar e desenrolei, foi vários papo da hora Encostei lá no fluxo, na minha quebrada, aonde elas mais adoram Na favela, o que elas mais adoram? Na favela, o que elas gostam? Pede a vergonha, a menina se solta Pede a vergonha, a garota se solta Pede a vergonha, na favela, é o que elas mais adoram? Na favela, é o que elas gostam? Pede a vergonha, a malanda se solta Pede a vergonha, a menina se solta Pede a vergonha, a menina se solta Pede a vergonha DJ Jorginho, é o melhor que tá tendo, hein, pô Cheguei no bar, eu desenrolei, pôs vários papos da rua Encostei lá no fluxo, na minha quebrada, aonde elas mais adoram Na favela é o que elas mais adoram Na favela é o que elas gostam Pede a vergonha, a menina se solta Pede a vergonha, a menina se solta Pede a vergonha, a menina se solta Pede a vergonha Na favela é o que elas mais adoram Na favela é o que elas gostam Pede a vergonha, a menina se solta Pede a vergonha, a menina se solta Pede a vergonha, a garota se solta DJ Jorginho, é o melhor que tá tendo, hein, pô E aí